Música Cada sistema tem sua parcela de jogos que são desconhecidos E passaram batido pela galera na época Na maioria das vezes, esses jogos são terríveis Há uma razão pela qual ninguém se lembra da merda como The Crow City of the Angels Que jogo ruim, viu? Mas Dragon Fighter está em outro nível, completamente Eu fui conhecer esse game no Dynavision 3 de um amigo Que ele deixou comigo, o videogame e meu irmão E foi chocante Este é um jogo de ação muito bom nos modos de Shadow of the Ninja E isso não deve ser nenhuma surpresa Pois também foi desenvolvido pela Natsume Parte dessa obscuridade de Dragon Fighter Tem a ver com um jogo que chegou tarde demais ao Nintendinho Dragon Fighter tem algumas boas ideias enterradas sobre suas falhas Mas os fãs de jogos de ação fariam bem em descobrir essa joia escondida do Nintendinho Bons gráficos e música e a dificuldade elevada O jogo só tem 3 continues e apenas uma vida Você é um guerreiro que contém um poder de se transformar em um dragão Mas a transformação é por tempo limitado Cada inimigo que você mata com sua espada aumenta um pouco a barra de energia O dragão que você tem E quando passa da metade você pode usar um pouco Você também pode pegar um item raro que enche bastante essa barra Por mais estranho que possa parecer Dragon Fighter é uma combinação de plataforma Com algumas fases de tiro com o dragão Como um herói sem nome Você tem uma espada solitária e poucos power-ups para jogar A espada pode ser usada para disparar um projétil Mas oficivamente, principalmente isso Existem dois power-ups separados Que modificam o ataque de carga Um concede a propriedade de buscar de calor detrimento de energia Outro, um ataque de napalm baseado no solo Você não verá com muita frequência Então se acostume com o tempo da espada O dragão no título se refere a sua forma alternativa Matar os inimigos preenche o medidor do dragão lentamente Na metade do caminho você pode se transformar a qualquer momento Na forma de dragão, o jogo vai rolando e se torna um jogo de tiro lento O ataque mais rápido da respiração do fogo Torna-se mais fácil limpar a tela rapidamente Mas não é sem limites Você não pode se virar e terá que manobrar em espaços apertados Para evitar ser atingido Não é vantajoso tentar permanecer nesta forma por muito tempo Pois o medidor está constantemente diminuindo Mas é útil em alguns momentos Gerenciar o seu uso tornará triviais Algum das batalhas contra os chefes mais difíceis Existem três dragões diferentes O verde que você inicia Que atira três bolas de fogo para a frente O azul solta tiro mais fraco Mas é teleguiado E o vermelho que solta fogo no chão E eu acho esse o mais fraco Além disso, você pode carregar o tiro Deixando apertado o botão B E cada tiro de acordo com a cor do dragão Em todos os outros aspectos Dragon Fighter é semelhante a outros jogos de ação da Natsume Como Shatterhead e Shadow of the Ninja Ele ainda tem uma aparência semelhante Embora dentro de um cenário de fantasia Você não encontrará nuances de plataforma desses títulos Mas um nível de ação ininterrupto O jogo faz um bom trabalho em termos de conteúdo Com um novo conjunto de inimigos introduzidos em cada nível Para o seu nível final Torna-se um jogo de tiro de ritmo rápido Eu realmente gostei e teria adorado ter visto mais uma ou duas fases como essa Não porque o jogo seja curto Mas para oferecer um alívio de dificuldade implacável Como muitos de seus irmãos de ação Dragon Fighter É muito difícil no estilão do Nintendinho Os ataques dos inimigos são quase implacáveis De uma forma que é desanimadora Poucas restrições são mostradas Enquanto elas aparecem em todos os cantos da tela E quase nunca param Imagine inimigos mais irritantes do que Cabeça de Medusa É tão ruim a si mesmo Cada nível apresenta algum novo inimigo Que assediará constantemente E quase sempre estará fora de alcance Apesar do ritmo ser mais rápido do que do Castlevania Você deve jogar Dragon Fight de maneira semelhante Sempre tomando muito cuidado E considerando qualquer ponto para atacar Eu sei que vários inimigos permitem Que você preencha o medidor de dragão rapidamente Mas mesmo assim Isso não ajuda muito Parte dessa dificuldade é artificial Você tem uma vida e apenas três continues O que claramente não é suficiente O jogo é mesquinho com ítens de saúde E nem mesmo reabastece completamente Sua barra de vida entre as fases Apesar de ter apenas seis níveis Cada etapa é muito longa E os respaldos dos inimigos São tão implacáveis Que eu não tenho dúvidas Que a maioria não completará o primeiro estágio Na primeira tentativa Não é um golpe contra suas habilidades O jogo é realmente difícil Se o jogo estivesse devidamente balanceado Teria sido incrível Pois os valores da produção são incríveis Dito isso A alta dificuldade não se torna esse jogo ruim Dragon Fighter pode ser frustrante às vezes Mas eu aproveitei o meu tempo com ele Tinha potencial para ser maior Mas é um pouco desajeitado E pode assustar alguns jogadores Mas isso depende de você Eu consegui zerar na época com muito esforço Junto com meu irmão Mas foi uma tarefa herculana Bom, vou indo nessa Não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal Vejo que tem bastante gente Que assiste os vídeos Mas não está inscrito no canal Galera, bora clicar em se inscrever Ativar o sininho para receber todas as atualizações do canal E valeu, falou Até a próxima Fique com Deus Fui Fique com Deus